Opa, vou negoçar aqui a mais uma semeja da Recosbier, é uma uva ale, sabe que legal? Uma tampa personalizada, mochinha, que é para remeter a uva mesmo, inclusive já tem rótulo, ficou muito bonito. Então vamos lá, a primeira vez que a gente vai abrir foi aqui uma taça para poder extrair bastante o aroma da fruta, a taça ela tem essa característica de evidenciar bastante o aroma para o cabelo é mais aberto também, vamos lá, alguma notação não está muito alta, mas já deu para ver o que chegou a fazer, olha só, é o que era esperado, uma espuma que é um pouquinho mais densa, com bolhas bem pequenininhas, quando você veria frutada e dificilmente só vai ficar com uma espuma mais alta, uma cor bem bonita também, meio alaranjada, com um fundo bem pouquinho de roxo, dificilmente, não sei se a câmera vai pegar, mas até um tom mais avermelhado aqui ficou bem bonito aqui na receita também. Nossa, o aroma está sensacional, tem que ser um louco, com aquelas caixinhas de uva que você comprar no mercado, que está bem madura, daquela uva roxa, não da verde, e ela está bem madurinha, já está no ponto de ser consumida, quase não vai perceber o louco, mas o aroma da uva mesmo, e aí é um resultado do louco utilizado com a fruta e a essência da uva que está bem levinho, está bem saborosa, está o sabor da fruta, está com o sabor da uva que faz lembrar um pouquinho a casca dela também, e contrasta com o amargor do lucro, então está uma excelente cerveja. E venham muitas dessas aí. Tchau, rainha. Tchau, rainha. Tchau, rainha. Tchau, rainha. Tchau.